Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos aprender uma nova função do Excel 365, a Choose Calls. Como que a gente utiliza essa função? Bom, você vai aprender passo a passo com quatro planilhas e alguns exemplos práticos que você pode utilizar no teu dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, nós temos aqui quatro planilhas onde a gente vai explicar para você como que você pode utilizar a função Choose Calls. Essa função é muito bacana. É bem provável que ela seja traduzida para o português daqui a algum tempo. Por enquanto a gente vai ver ela na versão em inglês como que ela funciona. Traduzindo, Choose Calls seria escolher colunas. Você escolhe quantas colunas e quais colunas você quer mostrar, por exemplo, em uma nova matriz de dados. Como assim? Bom, vamos pegar esse primeiro exemplo. Tá vendo essa tabela aqui? Imagine que teu chefe pediu para você, por exemplo, fazer uma tabela de região e abriu. Tudo bem? Você imagina, poxa, vou colocar região aqui, vou fazer um PROC V, um PROC H, enfim. Aí é com você, tá? Provavelmente o PROC H vai resolver o problema. O que você poderia fazer? Você poderia utilizar essas funções, mas nós temos uma função mais nova que é mais interessante. Como? Olha lá, vou colocar, ó. Choose Calls. Eu vou selecionar a matriz, ó, o intervalo que a gente tem aqui. Ele vai perguntar aqui, ó. Qual coluna que você quer dessa tabela? Eu quero a coluna 1. Por quê? A região é a nossa primeira coluna. Janeiro, coluna 2. Fevereiro, coluna 3. Março, coluna 4. Abri a coluna 5. Como ele quer a coluna 5, eu especifico a outra coluna. Então, eu quero, ó. Dessa matriz, você vai exibir a coluna 1 e a coluna 5. Ao dar Enter, veja que ele fez o despejo. Bacana, né? Ah, mas eu quiser, por exemplo, a coluna de janeiro. O que eu teria que mudar aqui? Aqui onde está o 5, seria 2, que seria a coluna de janeiro. Simples assim. Tudo bem? Então, isso, pessoal, é uma funcionalidade que a gente pode, por exemplo, fazer uma tabela de resumo. Às vezes, você tem aquela tabela gigantesca e você precisa fazer uma outra tabela menor para exibir aqueles dados. Agora, a gente vai ver três outras planilhas com exemplos mais práticos. Aqui foi só para mostrar como que ela funciona para você. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodexonline.com No nosso curso, você tem um módulo exclusivo do 365, onde a gente apresenta as funções e dá o apoio ao aluno para conhecer um pouco mais dos recursos que a gente tem exclusivos ao 365. Então, quer dizer, você faz um curso de Excel e mais um módulo 365 que está presente na formação. Tudo bem? Detalhe importante, é a primeira vez que você vai no canal, clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos para a planilha do... para a próxima planilha. A planilha, na verdade, é 1, mas seria a nossa segunda planilha. Olha que bacana. Aqui, pessoal, eu coloquei só para demonstrar para você uma usabilidade. Você, por exemplo, poderia fazer com ela um gráfico dinâmico. Olha que bacana. E como que você faria isso? Vamos lá. Primeiramente, eu vou apagar esse gráfico. Tudo bem? Aqui do lado já tem um macete para você ver o uso da função corresp. Mas vamos lá. Primeiramente, aqui eu faria o quê? Você deveria fazer uma validação de dados. Então, eu viria aqui em dados. Validação de dados. E aqui, você pegaria quem? Deixa eu apagar a minha. Você viria aqui. Pegaria de janeiro até abril. Tudo bem? Ponto. O que você poderia fazer? Fazer um corresp. Corresp. Você vai procurar janeiro, ponto e vírgula, neste intervalo. Porque aí você vai saber qual a posição da coluna. Ponto e vírgula zero. Então, você vai falar, opa, janeiro é a coluna 2. Aqui foi feito o despejo. Né? Então, eu vou apagar. Opa, deixa eu pegar aqui. O despejo está aqui de cima. Vou apagar. Então, o despejo vai ser o quê? Igual. Choose calls. Ok? A nossa matriz, ponto e vírgula. Não tem que exibir a coluna 1? Tem, professor. Então, vai exibir a coluna 1, que é a coluna do local. Quem mais ele tem que exibir? Essa coluna aqui, ó. Essa posição 2. Eu poderia ter colocado o corresp diretamente aqui. Mas eu estou fazendo como uma célula de apoio, só para ficar mais fácil o teu entendimento. Ao dar o Enter, veja. Agora, eu tenho aqui, ó, como fazer, né, ó, uma validação de dados e trazer a informação para a gente. Ó lá. Aí, eu pego aqui, inserir e desenvolvo o gráfico. Ó que bacana. Vou limpar aqui os dados aqui, ó, rapidinho. Opa. Só para dar uma dica aí para vocês, né, ó. Pagar as linhas. Vou pegar um design aqui, ó. Deixa eu limpar esse visual, que eu não sou muito enxergado. Vou colocar no rótulo de dados. Pronto. Vou ajustar, ó. Então, quer dizer, se eu escolher o campo, ó, ele automaticamente traz para a gente ali as informações. Bacana, né? Então, essa é uma primeira usabilidade que você poderia utilizar o Chose Codes, tá? Vamos para a planilha 2. Na planilha 2, a gente vai revisar alguns itens para mostrar agora todo esse poder que a gente tem do uso, né, dos recursos que a gente tem na mão com o 365, tá? Então, basicamente, isso daqui eu acendo a nossa tabela matriz, tudo bem? Aí você aprendeu o quê? A função Chose Codes, né, ó. Vamos apagar aqui, ó. Você tem que colocar o quê? As colunas que você quer. Então, vamos lá, ó. Chose Codes. Vamos pegar a nossa matriz. Qual coluna que eu quero? A coluna do analista, que é a coluna 1, e vendas, que é a coluna 3. Prontinho. Fizemos a revisão. Próximo item. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um filtro para saber quais valores são maiores do que 15 mil. Então, eu vou escolher a matriz e fazer o filtro. Vamos lá? Então, ó. Chose Codes. Vou fazer agora o filtro da matriz, tá? Então, a matriz, qual que é essa daqui, ó? Ponto e vírgula. Dessa matriz, eu quero analisar quem, ó. Os valores aqui que são maiores... Que 15 mil. Tudo bem? Então, desses valores, quais são maiores que 15 mil? Ponto e vírgula. Em seguida, ele vai pedir a coluna. Então, seria a coluna 1 e coluna 3. Tudo bem? Ao dar o Enter, veja que ele fez o despejo. Olha só. Então, automaticamente ele analisou e trouxe os valores. Ah, Michel, quiser aqui, por exemplo, o valor de 10 mil. Olha lá, ó. Vai trazer todo mundo, tá? Ah, quero, por exemplo, os valores maiores que 20 mil. Olha lá, ó. Os valores maiores que 20 mil. Então, você consegue filtrar esses dados, né? Isso que é muito importante de dizer, né? Utilizando o ChoseCost em uma tabela de resumo. O que que isso pode te ajudar? Por exemplo, a gente consegue fazer um ranking, né? Como assim um ranking, ó? Vou pegar aqui, ó. Imagine que eu tenho a nossa tabela matriz, tá? E nessa tabela matriz, eu quero agora, por exemplo, montar um ranking do top 3. Porque lá no filtro, eu não consegui aqui, ó, fazer tudo isso. Mas eu poderia, poderia fazer a classificação dos valores acima de 20 mil, tá? Mas vamos lá. Aqui eu quero jogar o top 3. Como que a gente faria isso? Primeiramente, vamos relembrar o uso da função take. A função take, ela te permite, né? Determinar quantas linhas e colunas você quer lançar em uma nova matriz. Tudo bem? Beleza. O que que o classificar faz? O classificar classifica a matriz. Então, se eu fizer o lance da classificar e depois fazer o take, eu consigo, né, ó. Por exemplo, vou colocar um classificar aqui, ó. Classificar. Eu vou pegar aqui o nosso intervalo. Ele pede o índice de classificação. Qual que é o índice de classificação? Coluna 3. Qual a ordem de classificação? Menos 1. Tudo bem? Então, se eu fizer isso, ó, eu despejei todos os valores, ok? Mas o take, o que que o take faz, ó? Take. O take vai pegar toda essa matriz e dessa matriz eu quero o número de linhas e o número de colunas. Então, eu quero 3 linhas e 3 colunas. Ao dar o enter, veja que despejou o quê? Os 3 primeiros. Só que ele despejou tudo isso, pessoal, com a coluna da unidade. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 2, né, ó, ele teria feito isso, né? E, na verdade, eu preciso do analista e do vendas pra entregá-la pro meu chefe. Então, o que que eu deveria fazer? É aqui, ó, aqui do lado. Aí a gente utiliza a função chose calls pra fazer a adequação desse rank. Veja como é simples, né? Simples não, né? É simples pra quem conhece, mas às vezes pra quem tá conhecendo essas funções, ela pode abrir um leque muito grande de possibilidades que vocês venham utilizar no Excel 365. Eu vou apagar ela aqui, ó. Vamos apagar ela aqui bonitinho. E a gente vai fazer ela já já. Porque antes eu tenho um outro recado muito importante a você. Você que tá assistindo esse vídeo, que tal começar a aprender Excel com a gente? Isso mesmo. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link do curso e o segundo link é o cupom com 20% de desconto. Então, você que tá acompanhando nosso trabalho, chegou até aqui, que tal agora resgatar 20% de desconto na formação? Mas corre lá, pessoal, por causa do seguinte, os cupons são limitados diariamente. Então, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 10, enfim. Vai lá. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento que eles estão lá pra orientar vocês a como resgatar o cupom. Tudo bem? Agora, vamos retomar. O que eu faria aqui? Olha só. Basicamente, você já viu, né? Você poderia aqui, por exemplo, fazer, ó. Vamos fazer primeiramente o classificar. Pra começar, né, ó. Então, eu pego a matriz. Dessa matriz é menos 1. Né, ó. Descendente e a ordem de classificação é a coluna 3. Então, se eu fizer, opa, o professor fez coisinha errada aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, o índice de classificação é menos 1. Opa. O índice de classificação é 3, perdão. Aí a ordem é o menos 1. Então, quando você faz isso, ele vai despejar. Tudo bem? Aí você tem o quê? Você tem a função take. Quando você faz o take, você lembra. Você tem que despejar o número de linhas e o número de colunas. Tudo bem? Ele fez isso. O que que acontece agora? Dessa matriz, você tem que fazer o chose calls, né. Então, aqui, ó. Quando eu faço o chose calls, desse resultado, né, ó. Pai, deixa eu fechar aqui, ó. Ele pede quais colunas você quer. Eu quero a coluna 1 e a coluna 3. Vou fechar e vou dar enter. O que que ele fez? Acabou de montar pra gente. Olha que bacana. Então, isso que você tá acabando de aprender é como criar um rank de top 3, né, ó. Utilizando, por exemplo, essa função nova, o chose calls, juntamente com a função take e a função classificar, que são funções exclusivas da versão 3.65. Bacana, né. E esse é um tipo de solução muito prática que você pode aplicar nessas versões. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Mas deixa aquele convite que quer aprender Excel com a gente, você já sabe. Vai lá pro primeiro comentário fixado que tem o link do curso e aqueles 20% de desconto te esperando hoje. Tudo bem? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu porta, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito tecioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde com ele quase instantâneo. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Pessoal, eu vim aqui.